Aproveita o vídeo aí, ó, tem quase duas horas de vídeo aí, tá ligado? Então já deixa o like, se inscreve no canal aí e ativa o sininho aí, seu trouxa. O jacaré vindo, o jacaré vindo, o jacarézão! Aqui pra você, ó, vem pegar, vem! Vem pegar, vem! Vou marcar ele, vou marcar ele, vou marcar ele! Vem, vem! Ó, que gordão, ó! Não liga aí, gordão! Aqui, Tonhão, eles jogaram o peixe ali pra ficar ozinho. Olha lá o peixe lá, mano! Ele vindo, ele vindo, ele vindo, ele vindo! Olha lá, Tonhão, eu vou encarar ele, vou encarar ele! Você vai ficar aí na frente dele, pô, você vai tomar uma! Calma, olha o tamanho daquilo, véi! Tá, porra, véi! Vem, te pesa, vem, te pesa, vou caçar na sua caminhada aí, mano! Vambora, vambora, vambora! Vou caçar na sua caminhada aí, mano! Caralho, olha o tamanho daquele jacaré, véi! Veio, a boca dele engoliu os três, mano! John Beez, na moral, véi! Tranquilo, calma, você virava um pali de força, véi! Que cara gigante, olha! Que cara gigante, olha! Não, não, não sai de perto do rio, mano! Mano, vou entrar aqui pra dentro, aqui, ó! Fazendo uma parada diferente, aqui, ó! É, vambora, vambora! Vamos ter uma vida mais diferente aqui, agora, mano! Deixa eu só repor, mano! Tentar achar água de coco, tá ligado? Tentar derrubar o coco e pegar água! De crema, mano! De crema, ideia, mano! Deixa eu só repor um pouco a energia aqui, mano! Eu tô na merda! Caralho, tá correndo pra quê, pô! Eu esqueci como é que eu repor a energia, mano! Como é que eu repor a energia mesmo? Você tem que descansar, pô! Aí você recupera a energia! E o jacaré tá atrás de nós, eu vi lá na parada lá, véi! E eu esqueci como é que eu repor a energia, caralho! É só você ficar agachado aí, pô! Contro, contro! Eu esqueci! Aê! Agora dá uma mamada, vai! Ah, você se fuder, viado! Eu vi isso, mano! Eu tô aqui na mão e tá aqui, mano! Eu vi isso, hein! Eu vi isso, hein! Eu vi isso, mano! Deixa eu ver se o jacaré não tá vindo pra cá! Calma aí, mano! Caramba, eu vou calanguí, zé! Ele é muito trouxa, mano! Zé, peraí! Eu acho que tem alguma coisa! É, tô falando, tio! Ele tá aí, mano! Caralho, ele tá na atividade, zé! Ele tá na atividade pra pegar, fi! Vim, vamos pra cima ali, vamos embora ali! Começando mais um vídeo, já deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho nesse domingo! Esse joguinho que vocês pediram pra trazer de novo, mano! Joguinho aqui de dinossauro! A gente vai tentar evoluir, tá ligado? Vamos tentar evoluir, ficar grande! Eu ia pegar outra classe lá, mas a outra classe é muito difícil, mano! Tá ligado? Essa aqui é a mais de boa, mano! Os caras aí já estão muito gigantes! Então tá aí o WL aqui e o Caveira, mano! A gente tá aqui jogando aqui, mano! Vambora! Tem um cachorro latindo que é a função dele, tá ligado? Então já deixa o like aí, sou trouxa! Vambora! Perfeito, né, mano? Pra onde que a gente vai? Ele é muito bonitão, esse jogo! Valeu, valeu, valeu! Ah, o que é? Tá falando aí que eu sou bonitão? Ah, sai fora! Eu falei o jogo! Meteu o louco, hein, calanguí? Meteu o louco aí, calanguí! Bora! Mano, a gente tem que fazer o seguinte, ó! Tem que achar água e carcaça, senão aquela lá que a gente tem que vai matar nós! Não! Não, lá não dá não! Lá deu ruim! Pô, a gente podia tentar fazer um RP com ele, né, pra ele ajudar nós, né? Não ajuda não, né? Mas como, mano? Vamos meter um ingressão nele, vamos, mano? Não sei, não sei! Meteu um high, bro! Feed me! Eu acho que a gente vai morrer ainda, cara! A gente vai tentar pescar mesmo, sério? Ah, mano, eu acho! Vai dar ruim demais isso aqui, véi! Eu acho que vai, mano, mas... É só entrar na água e matar e morder? Você acha? Você ia pescar 12, já viu como é que pesca? Já viu ou não viu? A hora que você vê na água... Já vi, já vi! Você vai na água e vai dar aquela bolha, assim, um bagulho... Saca? Ele vai estar ali, aí você vai lá e dá nele uma bocada. Ah, e aí? Como é que eu vou saber dessa bolha? Então, ele faz, ele vacila, ele sempre vacila. É só ficar de oi, mano. É difícil mesmo. Eu acho que a gente vai se ferrar aqui, véi! Tomar uma bocada, véi! Nessa porra dá um susto, mano! A chance da gente morrer é alta, mas a gente tem que tentar, mano. Pera aí. A gente tem que tentar matar. Achei, achei, achei! Você quer ver, então? Cadê? Como é que é? Ali, no meio do rio, ó. No meio do rio? Vai lá, vai lá. Eu confio em você. Vai lá, vai lá. Fique em movimento que esse jacaré vier e ataca a nossa parada. Confio, confio em jacaré aqui não. Pode ficar de boa, pode ficar de boa. Não, eu consigo farejar, jacaré, pra confiar, pô. Vai lá. Correnteiro louco, velho. Vai lá, pô. Pera aí, pera aí. Vai lá, vamos pescar, vamos pescar. E aí, pera aí. Já viu o peixe? Então, ele deu o bagulho de lá, mas sumiu. Pera aí, vamos achar de novo. É, o peixe não fica parado, né? Correnteiro tá descendo, então ele tá descendo também. Vamos descendo. Vamos descendo pra cá, porque aí, se eu ver, eu... Acho que o melhor local pra pescar é a gente ficar em cima daquela pedra ali no meio. Aquela pedra, mas se ele vier... E aí? Se ele vier, o caranguinho não fica auto-mortal e vaza. Que é isso aí, mano? Calma, pô. Você viu? Eu vim. Foi perto, hein, Tonhão. Pera aí, mano. É sério, eu não tô vendo o peixe. Tem que ver o... Não, e aí? Vamos pescar como se não tem peixe? Nenhuma água. Não, mano. Pera aí, bater. Pera aí. Vamos achar o bagulho. Acho que você tem que entrar mais dentro da água. Não, a gente tem coisa até de carcaça, isso. É aí, tem que entrar mais na água. Tem que entrar mais dentro da água. Acho que tem que ir lá no meio, tá ligado? Pra chamar a atenção. Como é que a gente faz? É sendo louco, mano. Vai lá naquele tronco, lá tem um peixe, ó. Não é ruim, hein? Lá naquela pedra, lá da Valeiro. Vai lá no tronco, você vê. Lá no tronco tem um monte de peixe amarrado lá. Só espera, mano. Só espera, pera aí. Então vai. Nossa, ela tá fraca. Ela voou, voou, voou. Voou. Cadê? Tô sentindo o cheiro dela. De direita à esquerda. De direita à esquerda. Foi reto, lá pra frente na água. Nossa, eu... Ela vai cansar, ela vai cansar. Vambora, vambora. Vamos pegar ela, vamos pegar ela. Meu Deus, eu garrei, meu. Eu garrei, mano. Ela tá machucada, ela tá machucada. Ah, joga bugado. Eu garrei. Trouxa, mano. Ah, quero, mano. Caiu? Ah, mano. Vamos ver, calma, acabou. Tinha chiquitinho o cheiro dela, calma. Caiu, ela caiu, ela caiu, caiu. Eu fiz burguê. Tá do outro lado do rio, do outro lado do rio, caída. Ela morreu. Acho que ela morreu, morreu, morreu. Vamo, W, vamo, 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 vamo. Bora, 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 bora. A gente vai morrer, W, a gente vai morrer, W, a gente vai morrer, W. Olha a bocada que a gente já tomou, W, olha a bocada. Vamo morrer, já morrer, já morrer. Pega a caça, trafa pra cá. Meu Deus, o tamanho desse peixe, véi. É peixe? Caralho, velho, compartilha aí, mano. Vamo, 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 vamo. Me ajuda aí, W, tem que vazar daqui que a gente já tomou a bocada, véi. Vamo, 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 vamo. Leva-se pro outro lado lá, caralho. Volta pro outro lado, vamo, vamo. Leva essa porra que eu vou junto contigo, mano. Te protejo, mano, vamo levar o almoço, mano, bora. Cheio de fogo, mano. Pô, tá foda. Os caras do meio da água, Zé, eu tô assistindo isso aqui, mano. Salheram essa porra aí, cara, tô cheio de fogo. Daqui a pouco o jacaré vem comer o peixe, quer ver? Ó, meu pai, mano, corre, mano. Valeu, W, você tá te dando pra caralho, hein. Mano, o que que eu posso fazer? Caralho, só tava de cima olhando, mano. Pô, vocês metem louco, mano, o que que eu posso fazer, mano? Só caguetar se tá vindo um inimigo aí. Você é tudo que é langitinho. Olha, Tonho, dá um pedacinho, mano. Olha, Zé, dá um pedacinho, mano. Calma, calma, calma. Ah, lá, 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 dá um pedacinho, dá um pedacinho, velho. Ah, vai comer aqui mesmo. É, vambora, vamo. É isso mesmo, mano, tô cheio de fama, mano. Bora, bora. Sai daqui, caralho. Sai daqui, cagueto. Daqui a pouco o peixe, mano. Daqui a pouco o peixe, mano. Calma aí, velho. Calma aí, velho. Mas olha lá, não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Calma. Não, 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 não. O que eu tô comendo é nada. Pô, o peixe parece que é sabão, velho. Pixo vai pra lá e pra cá, mano. Pera aí, eu vou, não, deve estar comendo. Eu também não tô vendo esse peixe, não. Também não. Eu também não. Eu também não tô bugando o pixel do peixe, mano. Eu não tô vendo, não. Vamos comer o peixe todo sozinho, então? Vai, porque a gente não tá vendo essa porra desse peixe. Calma, calma, vou tirar ele daqui. Aí, tá vendo agora? Tô. Pera, 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 pera. Pinteiro, pinteiro, pinteiro. Aqui, 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 aqui. Na minha direção, na minha direção. Tô vendo, eu pego ele, eu pego ele. Fica lá, pode comer, pode comer. Eu pego ele, eu pego ele. Vamos embora, vamos embora, irmão. Eu pego ele, eu pego ele. Pode comer, pode comer. Vamos, mano. Que que é isso, porra, do nada? Porra, que porra é essa, do nada, mano? Só arrumar um barro, vai te mandar essa mensagem. Vai cansar, Tonhão, vai cansar, Tonhão. Calma, calma, vai cansar. Ele vai ficar no meio dos matos aqui, eu acho, velho. Ele me viu, Tonhão, ele me viu, Tonhão. Ele vai ter que cair, ele vai ter que cair, ele vai ter que cair. Fez sua arrumbada. Você não vai cair não, porra? Cai, 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 cai. É, tá quase caindo, mano. Eu vou te pegar, mano. Mano, ele vai atacar, ele vai vir em mim. Ele vai vir em mim, ele é grande. Ele é adulto, hein, ele é adulto, hein. Eu vou parar, eu vou parar, vocês pegam. Ele tá quase caindo, ele rodando a gente. Cadê ele? Ele tentou te tacar, tá em cima de você. Ele tentou te tacar. Ele não cansa não, esse arrumbado? Ele subiu, ele subiu mais, velho. É, agora já era. Ah, mano, como que ele fez isso, mano? Nossa, ele vai cansar, ele vai cansar. Ah, impossível, mano, agora ele cansa. Ah, Toyão, não tem que falar não. E o peixe lá, vocês deixaram o peixe? Ah, mano, deixa. Ô, Zé, você deixou o peixe lá, mano. Tá de brincadeira, mano. Não comi nada, mano. Eu não comi nada, mano. Porra. Nem eu. Não, pera aí, mano. Vamos farejar o peixe aqui, mano. Peixe tá aí, veixe tá aí, eu vou pegar. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Mas correndo não dá pra farejar. Não, mas já tá aqui ainda, tá aqui ainda. Parou por aqui, parou por aqui. Ah, não, tá, continua, continua. Tem que farejar mais, aham. Aí, Toyão, não é pra baixo, tá na água, tá indo pra água. Tá indo pra água? Essa porra não é jacaré não, né? Tá indo pra água. É empífaro, certeza. Vamos devagarzinho, vamos devagarzinho. Tá por aqui, tá por aqui, ó. Tá aí, Toyão. Vai agachado, agachado, agachado. Ainda, ainda, Toyão. Tô farejando ainda, tá aqui. Continua aqui, ó. Tá lá na frente, lá na frente. Lá, Toyão, lá, Toyão. Vai dar ruim demais, tá muito escuro aqui, mano. Tá ruim demais, mano. É um pegadão, cabuluzão. Bora, mano. Tomar nenhuma, quer ver? É, tá indo pra água, mano. É, tá indo pra água, mano. Vambora, vambora. Só rato, velho. Essa porra não tem jeito de ser um jacaré, velho. É não, pô, mas isso é distância toda. Ué, mas a pegada acabou ali, pô. Acabou nada, eu tô farejando, filho. Eu não paro de farejar. Ah, ali, 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 eu tô vendo, tô vendo. Valeu, Russo. Você fez o caminho correto aí, mano. Só que eu tô aqui preso, tá ligado? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Aí, conseguiu. Eu vim pro laço seu aí, mano. Eu vim pro laço seu. Vai, vai, vai. Você meteu o louco, hein, mano. Cadê você, mano? Aí, caralho, vem, vem. Pô, essa água tá muito forte, mano. Que isso, velho? Eu quero cá lá embaixo? Não. Eu quero sair daqui, velho. Mano, vai pela água. Ah, olha aí, mano. Eu afundei. Ah, não. Pra cá, tô aí. Pra cá, pra cá, pra cá. Isso. A pedra é que eu tô aqui, ó. Sai aqui, cara. Pelo outro lado, pelo outro lado aqui. Pelo outro lado. Vamos por aqui mesmo, ó. Sai aqui, ó. Aí, vambora. Vamos procurar aí. Peixe ou o quê? O que vocês querem procurar? Sei lá. Procurar matar esses trouxas aí. Você vai meter o louco. Você vai tomar ali a bocada aí, meu bicho. Tá aí, velho. Eu vou mesmo. Eu vou mesmo. Mas deixa eu tentar dar uma mão de de novo. Cuidado de chegar lá por trás, tá ligado? Só pra eu ganhar um... Que susto só arrumado. Ele vai arrumar aí, caralho. Só pra eu ganhar um ranguinho, rapidão. Oi, 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 oi. Tá doido pra querer dar uma bocada em nós, velho. É o tamanho dele. Ele tá metendo o louco. Ele tá só fingindo que ele tá dormindo. Aham. Pra gente ir lá. Vai lá. Vou passar lá, passar lá, passar lá, passar lá, passar lá, passar lá. Pula aí, vai, sua trouxa. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois, viu? É, o outro é só um. É um fingindo que tá dormindo e o outro vai vir ali e dá só um, mano. Vai, vai, trouxão. Dorme aí, dorme aí. O bicho vem, o bicho vem. Cadê, cadê? Cadê? Calma, calma, calma. Meu amigo, achei... Olha aqui, tem três, porra. Na nossa frente. Três, caralho, sorrateiro. Quem que nós vamos atacar? Calma, calma, calma. Mano, você ia atacar um avinho e outro, velho. Tem um deitado morto ali, eu acho, hein? Olha lá, olha lá o tamanho daquilo ali. E os outros lá atrás lá queiram matar também. Os herbívoro, 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 é clã. Não, lá atrás lá, o pequenininho lá. Sai daí, sai daí. Vem pra cá, Tonhão, esconde da boite, irmão. É herbívoro, Tonhão, é herbívoro. É o que cospe, deixa a gente cego. Mano, eu vou atacar o naquele ali. Vou morder, filho. Sabe o que mata, não? Vamos pegar eles, caralho. Porra, dá pra gente pegar, hein, tio. Vamos pegar eles. E aí, qual é a Tática? Olha só, tem três, tá vendo? Tem um mais perto de nós. Esse aqui perto de nós já era, tio. Tá vendo? É, caralho, bora pegar ele então, porra. É, eu então. O que nós vamos fazer? Ó, botão direito, botão direito, você agarra no bicho, tá ligado? Mas vai sair qual? Vamos pegar eles que estão mais perto? Exatamente, exatamente. Mas você bateu um no outro, tá ligado? Vambora? Tá, tá, ó. Vai. Fui! Eu fui. Arrubado! Vem arrubado, vem arrubado. Aí, eu grudei, eu grudei, eu grudei. Meu Deus! Aí, eu morri. Grudei, grudei. Que isso, meu? Bata, eu morri, hein, velho? Grudei, grudei. Eu grudei, grudei. Que isso? Eu solto a brilada, hein? Grudei, grudei. Morri, morri, caralho, morri. Eu tomei o arrubado, eu morri, velho. Meu nome, que massa, tá, mano? Ele grudou no bicho, mano. Grudou no bicho. Eu grudei mesmo, mano. Eu solto a brilada. Puta que pariu, mano. Ah, não, mano. Eu vou jogar uma de piteiro agora, mano. Vamos só pra voar um pouco. Piteiro? É. Tá, vamos. Ele tá o quê? Carnívoro mesmo? Piteiro, aham. Tá carnívoro e vamos pra... Sei lá, vamos pro... Piteiro, vamos piteiro, vamos piteiro. Solto, solto de novo, solto, solto. Piteiro, solto, vambora. Aê, tô no céu aqui, mano. Agora só tem que achar vocês, hein, mano. Céu, mano. Ó, vamos pro... Mano. É muito bom, piteiro. Rui que eu sou muito ruim disso aqui, velho. Eu também sou peixe. Tá vendo lá, Tonhão? A pedra de sempre. Tonhão, a pedra de sempre. Sim, sim, tô nela, tô indo nela, tô indo nela. Aquela pedra. Como é que vou? Também tô vendo. Deixa a chique de espaço apertado. Só deixa a gente apertado. Eu não tô te vendo, Tonhão. Não, tô chegando, tô chegando nela. Não, mas eu, tipo, não tô te vendo. Então a gente meio que nasceu... Não, porque tá meio de noite aqui, irmão. Tô chegando aqui. Tá ficando um dia, cara. Tá, mano. Eu não sei o quanto das pedras que você tá. Eu vou pra mais altinha ali, ó. Cara, eu achei aquela pedra daquele dia, mano. Tô aqui. Vocês estão aonde, vocês? Então, é... Como é que para? Como é que para? Ou é, mano. Eu não sei, não, tio. Dá até o pulo. Também não sei não, mano. É uma pedrona aqui. Eu tô no topo, mano. Eu tô aqui naquele riacho. Eu tô na pedrona aqui no topo. Cadê vocês, mano? Eu tô na cabeçada na pedra, mano. O bagulho daquele riacho aqui, mano. Não riacho. Vamos tentar se achar. Calma, calma. Aprende a frente cadeira, seu trouxa. Cadê, caralho? Peraí, mano. Tô chegando na pedra. Tô chegando na pedra. Vem cá, vem. Tá mesmo? Tá mesmo? Vem. Ah, comei aqui. É um bicho igual o nóis, só que ele voou lá. Ah, comei aqui não, seu trouxa. Deixa a comida aqui que é minha. Nossa, ele deu sorte que eu errei a bicada nele, velho. Ele ia dar som. Bicho igual o nóis? Eu tô perto da pedra, mano. Não tô nela, mas tô do lado. Tô embaixo dela. Tô embaixo dela. Eu também, eu também. E agora? Como é que eu não vou achar? Em cima da carcaça. Tem carcaça. Tem carcaça. Deixa eu ver a carcaça. Peraí. Me fala qual dessas duas. É embaixo, é embaixo. Tô aqui embaixo. Ah, é o WL? É o WL que você tá ligando, mano. WL é muito burro. Ele foi pousar ali e bateu de cara na pedra, mano. Agora que eu tô vendo, tinha um cara lá em cima mesmo. Isso que eu não é carcaça não. Acho que é o quê, hein, mano? Não, não. Tem duas carcaças. Tem duas carcaças. Ué, eu fui lá e não tinha nada. Ah, você tá na de baixo? Você tá na de baixo ou tá na de cima? É, mano. É de baixo, demônio. Eu vou descer, caralho. Peraí, peraí. Que nóis. Peraí, que nóis. Vê se você me vê no ar aí, mano. Deixa eu me ver no ar. Aí, eu morri. Aí, eu sou avó ou eu sou arrubado? Aí, caralho. Tomei-lhe uma bocada de um bicho ali, mano. Tem um bicho ali. Caralho, velho. Tomei-lhe uma bocada. Tomei uma bocada de alguém, mano. Caralho, doido. O bicho não queria voar, se trouxa. Ele tá lá comendo a carcaça, mano. Cuidado, olha lá. É o bichinho que corre pra caralho. Ele também é herbívoro. Herbívoro? Ele não come bicho, não, velho. O bicho não é carnívoro. Essa carcaça aqui de cima que você viu. Eu não vi nenhuma aqui, não. Tem uma aí embaixo e uma lá em cima. Você tá na de cima ou tá na de baixo? Agora eu tô em cima aqui. Fugiu daquele troço. Vamos tentar pegar essa de cima aí. Vamos tentar pegar essa de cima. Eu não tô achando essa de cima, porra. Caralho, tem um jacarézão aqui. Diferente de você. Tá porra, quase que matou em mim o bicho trouxa, velho. Mostrando tanto de peixe. O jacaré comeu outro ali, velho. Eu tô vendo, mano. O carnívoro usou. Nossa, olha aqui o tanto de jacaré, Tonhão. Nossa, velho. Aí eu vou descansar ali, mano. É isso. Vai descansar. Vai que eu tô de boa de energia aqui, fi. Tem um calanguinho aqui, meu Tonhão. Caralho, o bicho quase pegou ali no ar, velho. Nossa, olha o tamanho desse jacaré, velho. Meu amigo. Qual a coisa de nada de vocês? Qual a coisa de nada? Qual a coisa de nada? A gente tá... Você tá ligado naquela primeira cachoeira que a gente se encontrou? Aham. A gente tá aqui. Mas eu tô... Tonhão. Tonhão, eu nunca vi tanto jacaré, mano. Olha embaixo da gente, irmão. Olha aqui, olha aqui na lã, no lodo. Aí, aí. Demônio. Ah, o cara te matou, mano. É, não, velho. Não, mano. Pô, por que que você matou o cara, velho? Vocês foram te matando, Tonhão, mano. Ah, mano. O cara matou o Tonhão, mano. Tonhão, o cara te matou o Tonhão, mano. O cara ficou me seguindo e se arrombado, mano. O cara, o cara veio e deu só uma porrada no Tonhão. O cara, velho. Que escravo, mano. Então é isso aí, irmão. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou pequeno mesmo. Que se dane, velho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. E aí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho